E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Costa e você está no canal da Corporação Criativa, o seu canal especializado em tipografia, caligrafia e lettering. E o vídeo de hoje está muito bacana, pois eu estou trazendo um tema que é bastante pedido pelos assinantes aqui do canal e também pelos alunos matriculados no meu curso online de lettering. Estou falando de ligaduras. Sim, no vídeo de hoje eu vou explicar o que são as ligaduras no lettering e vou dar algumas dicas práticas de como aplicá-las no desenho das suas letras. Aliás, se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca ela aí nos comentários dizendo sobre o que você gostaria de aprender. Assim eu posso saber o que eu devo priorizar na hora de escolher a pauta dos próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já clica nesse botão vermelho que está aparecendo aí na tela. E caso você queira aprender um pouco mais sobre as técnicas de lettering, eu recomendo que dê uma olhada no meu curso online clicando no link que está aí na descrição do vídeo. Antes de nós irmos para o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recado para vocês bem rapidinho. Essa semana eu recebi um presente muito bacana do pessoal do site mockupdeals.com, que me enviaram um pacote de mockups premium. Esse é um site muito legal onde você pode comprar mockups profissionais para fazer a apresentação dos seus projetos. Então eu quero agradecer ao pessoal do mockupdeals.com e recomendar o site para vocês que querem aprimorar a apresentação dos seus trabalhos. Dá uma olhada no site, pois lá tem muito material bacana, inclusive mockups gratuitos para você baixar e usar à vontade. É isso aí pessoal, o link para o site está aí na descrição do vídeo. Muito bem, vamos então para a dica de hoje que é sobre ligaduras. E antes de mais nada eu te faço uma pergunta. Você sabe o que são ligaduras? Quando falamos de lettering, ligaduras nada mais são do que a união entre dois ou mais caracteres que normalmente estariam separados. Esse é um recurso muito comum de ser utilizado no lettering, tanto para deixar ele com uma aparência mais legal, quanto para garantir a legibilidade das letras em alguns casos. Para exemplificar o que são ligaduras, eu vou utilizar alguns letterings que desenvolvi para esse vídeo. Nesse primeiro lettering temos um exemplo de ligadura que acontece com as letras S e T, destacada em vermelho. Coloquei com uma cor diferente justamente para que fique mais fácil de identificar. Essa é uma ligadura bem comum de se ver em diversos trabalhos, afinal o desenho dessas letras favorece muito essa união. Veja que essa ligação acontece com letras que estão lado a lado e no começo do lettering, quase não interferindo na composição geral do desenho. Nesse segundo exemplo vocês podem ver uma ligadura feita entre três letras, o K, o T e o H, que diferente do primeiro lettering não estão uma do lado da outra. Veja que a ligação ficou bem distribuída, não se concentrando em apenas um lado da composição. No terceiro exemplo nós temos uma ligadura simples, mas que é feita entre três letras, o I, o T e o H no final da composição. Essa também é uma ligação bem comum de se ver em composições de lettering, especialmente a união entre a letra I e a letra T. Esse aliás é um bom exemplo de ligadura feita não apenas com o intuito de dar mais plasticidade ao lettering, mas também de garantir uma boa leitura dele. Afinal de contas, se não houvesse uma ligadura entre o travessão da letra T e o ponto da letra I, isso poderia provocar uma leve aglomeração de linhas naquela região, o que poderia acabar atrapalhando um pouco a leitura. Vale destacar que isso não é uma regra, afinal você pode muito bem encontrar letterings em que a letra I e a letra T não são unidos e que mesmo assim ficam com uma boa leitura e visualmente bem resolvidos. Isso vai depender do estilo de cada letra e de como elas foram organizadas. Muito bem, agora que você já sabe o que são ligaduras, eu tenho certeza que você deve estar com vontade de aplicar esse recurso nos seus próximos letterings. Sendo assim, vou te dar três dicas básicas de como fazer para colocar ligaduras no seu lettering de uma forma que fique harmônico e não simplesmente ligações aleatórias e destoando da composição geral do desenho. Dica número 1. Utilize a proximidade. Se você ainda é um iniciante no lettering, eu recomendo que você tente fazer ligações com letras que estão lado a lado na composição, pois geralmente é mais fácil fazer a união de letras próximas. Evite também fazer ligações entre letras que estão em extremos opostos, pois isso normalmente é um pouco mais complexo. Sendo assim, comece devagar, tentando primeiramente fazer ligaduras simples e vá aos poucos aumentando o grau de dificuldade até conseguir fazer ligaduras de composição mais avançada. Dica número 2. Busque referências. Outra coisa que ajuda bastante na hora de fazer ligaduras no lettering é buscar referências. Observe o trabalho de outros designers e veja quais foram as soluções utilizadas por eles para ligar as letras e quais letras foram ligadas. Assim você vai ter uma orientação visual de como fazer as ligaduras do seu lettering. Dica número 3. Faça esboços. A última dica, mas não menos importante, é fazer esboços. Faça experimentações e esquetes de ligaduras que você acredita que ficariam bacanas no seu lettering. É importante destacar que não existe apenas uma ligadura correta para um grupo de letras e que você pode criar inumeráveis ligações possíveis entre dois ou mais caracteres. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo e que tenham aprendido o que são ligaduras e como elas podem melhorar o visual do seu lettering. E se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não deixe de clicar aí no gostei, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever clicando aí nesse botão vermelho aparecendo na tela. E se você quiser aprender um pouco mais sobre lettering, eu te convido a conhecer o meu curso online clicando nessa janelinha aí na tela ou no link que está aí na descrição do vídeo. Quer aprender como faço os efeitos de luz e sombra no meu lettering? Eu fiz uma videoaula especial sobre esses efeitos e o link para o vídeo dessa aula também está aí na descrição. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho